Todos nós temos mediunidade, vocês vão ver que quando eu falar aqui, vocês vão sentir alguma relação, nossa, isso comigo também já aconteceu, né? Olha, eu acho que eu já senti isso. Então, o primeiro chakra que eu quero falar aqui pra vocês, tá? É o chakra base, tá? Tem pessoas que falam chakra básico, tá? Chakra base, então, como eu utilizo aqui a linguagem, é o chakra base, tá? Então, eu coloquei aqui o sentido físico, vocês vejam aí na imagem, tá? Que o chakra base está localizado bem nessa região também do períneo, tá? E ele tem muitas qualidades, né? Tem muitas coisas que ele nos auxilia, tá? Mas com relação à mediunidade, né? O chakra base, ele vem trazendo, ele é ligado à sensação de tudo que passa pelo nosso corpo físico, né? Então, é aquilo que outra pessoa também sente. Por exemplo, né? Quem aí nunca teve uma dor, ai, tô com uma dor no meu estômago, né? E a pessoa que estava do lado também estava com essa mesma sensação. Ou, ai, tô com uma dor de cabeça, né? A minha cabeça tá pesando. E a pessoa também, né? Que você tem muita ligação, que está próximo a você, também está com essa mesma dor, tá? Então, o chakra base, ele é ligado no nosso corpo físico. Então, ele vem atrelando ao sentir, tá? Mas sentir bem nessa camada densa mesmo que é o nosso corpo, tá bom? Então, aí nós vamos para o próximo, né? Que é o chakra sacro ou chakra sexual, tá? Que ele vem trazendo pra gente o gosto, o cheiro, né? Essa relação. Então, aqui os sentidos, eles aparecem através desse cheiro, desse gosto, né? Que pode ser chamado também de claregustação e clareodor. É quando sentimos o cheiro de um perfume, de um incenso. Você fala, nossa, tá cheirando incenso, né? Mas não tá acontecendo aqui, no plano físico, né? No plano material, tá? Então, tá acontecendo isso no universo não local. Por exemplo, você sente um perfume, né? De alguém, assim, de um mentor seu, né? Que sempre traz esse perfume de flores, tá? Então, a relação do chakra sacro, né? Com a mediunidade, ele vem trazendo exatamente isso, tá? Quando a gente sente, né? O cheiro, o perfume, né? Quando a gente chama algum guia espiritual, algum mestre, mentor, tá? Quando sentir um gosto de algum alimento, né? E você sente que esse alimento, até, assim, toda a energia que ele recebeu quando ele foi preparado, né? Às vezes, tá aquele prato lindo, maravilhoso, e você vai se pintar, falando, hum... Todo mundo elogiando tudo, mas você sente que não foi preparado com amor, não teve uma boa energia impregnada nele, tá? Ou você experimenta, né? Às vezes, um prato tão simples e sente, né? Um sabor, um aroma tão gostoso, né? Com tanto amor, com tanta dedicação, tá? Então, vem aí essa relação. Foi o que eu falei, falando de uma maneira muito simples, né? É uma aula rapidinha aqui, só pra vocês começarem a ter uma noção de como é interessante estudar os chakras, tá bom? E aí, nós vamos passar para o plexo solar, né? O plexo solar, ele vem ligado à empatia, né? Então, ele permite que a gente sinta as emoções do outro. Diferente, né? Do base que você sente, as questões físicas, né? A relação das questões físicas do corpo físico. O plexo solar, ele vem trazendo os sentimentos, tá? Eu tenho alunos que já relataram, assim, Ai, Malu, fui aplicar um reiki num cliente e eu senti muita tristeza, senti vontade de chorar junto com ele. Sabe? Parece que eu senti a mesma coisa que ele, tá? E senti o mesmo, tá bom? Então, às vezes, você sente, né? A emoção do outro, a tristeza, a alegria, a angústia, né? A mágoa. E o desafio do empata não é se identificar com a tristeza do outro, e sim saber identificar e conseguir ajudar sem se envolver. Essa é a questão. Você sentir que o outro precisa de ajuda, você sentir que o outro não está legal, né? Sentir o sentimento do outro, mas não deixar aquilo te afetar. Nossa, tô sentindo que essa pessoa aqui tá precisando de ajuda porque ela tá angustiada. Isso não é meu, né? Mas como eu posso auxiliar, tá bom? Esse é o maior desafio pra quem tem essa relação aí com a mediunidade, tá? Nós vamos pro cardíaco, né? O cardíaco é o coração, é o que nos auxilia na nossa orientação, tá? É um portal, né? Pra gente acessar todos os sentidos psíquicos. Então, ao ativar essa nossa relação com o nosso coração, a gente tem a certeza, tem a clareza, consegue ter a sabedoria, né? Sobre aquelas mensagens que nós recebemos do mundo não local, tá? Do universo invisível, né? Então, o coração, ele é aquela coisa assim, né? Pensar com o coração, fazer com o coração. O coração, ele nos traz muita orientação. E tem pessoas que têm uma facilidade muito grande dessa conexão. Consegue entender com clareza, sabe? O que o coração tá querendo falar, tá bom? Aí nós vamos pro chakra laríngeo, né? Que fica aqui na região da garganta, tá? E o chakra laríngeo tem a relação, né? Com a clara e a audiência. Então, é através desse chakra que a gente canaliza mensagens, psicografia. Conversamos com os nossos guias, né? Mentores de maneira mais direta, através de palavras, tá? É o dom de ouvir com os ouvidos da alma, né? Então, como que funciona? Muitos, muitas religiões, né? Principalmente as afros, as espíritas. Quando existe, né? Quando acopla, né? Quando se aproxima o mensageiro, né? Que quer se comunicar, ele utiliza esse chakra laríngeo pra poder falar, tá? E o chakra laríngeo, como ele é responsável pela comunicação, tá? As pessoas também utilizam essa energia. Não só essa, tá, gente? Aqui eu tô falando, como eu falei, de uma maneira mais resumida. Sem a gente aprofundar no estudo, tá bom? Mas pra vocês terem uma ideia, tá? Ele também auxilia na escrita, receber símbolos, receber mensagens, decodificar tudo isso, tá ok? Então, esse chakra aí, ele vem trazendo essa probabilidade maior dessa comunicação, tá? Aí, o chakra frontal, né? Que muitos conhecem aí, ligado à intuição, né? A pineal. É o chakra também conhecido como terceiro olho. Então, ele é ligado à clarividência. Então, a gente enxerga aquilo que os nossos olhos não veem, né? É o ver além, tá bom? Então, quando a gente fecha o olho, muitas vezes, que é mais fácil, né? Porque a gente deixa o olho físico quietinho pra que a gente possa estar treinando, enxergar com o terceiro olho, tá? Nós conseguimos acessar muitas informações que nós não conseguimos com os nossos olhos físicos, né? Porque os nossos olhos físicos, ele está limitado. Os nossos olhos, o terceiro olho, o chakra frontal, ele não tem limitação, tá? Então, principalmente, quando faz a meditação, aliás, todos aqui eu aconselho, né? Pra você se conectar, fazer uma meditação, tá? Você vai ver que vai abrir uma tela mental na sua frente e vai começar a enxergar coisas lindas, né? Que antes, muitas vezes, você nem sabia que existia no começo. Causa uma certa confusão. Nossa, será que eu estava enxergando coisa nada a ver, que não existe? Não, gente, tá? Lógico que existe um início, que você vai calibrando todas essas informações, tá? Mas quanto mais meditar, mais se conectar, tá? Com todos os seus pontos de energia, os vórtices, né? Do corpo, mais você vai conseguir aprender muito, tá bom? E, por último aqui, o coronário, o chakra da coroa, né? Que é a nossa conexão, né? Com o nosso eu superior, tá conectado com o sentido de prever aquilo que vai acontecer, tá? Também é a partir desse chakra que a gente recebe todas as mensagens, né? De escolhas que devemos tomar do nosso próprio eu superior, da consciência maior, ok? E também ele é responsável por nos manter alinhado, receber as informações, né? Lá do cosmos, do universo, pra que nutra o nosso corpo, tá? Então, é muito interessante, porque enquanto o chakra do coração, ele traz clareza sobre a mensagem, o coronário, né? Ele é a porta de entrada, né? Ele é o portal, então as mensagens entram aqui, né? Passam pelos chakras e o coração, ele traz a clareza do que nós estamos recebendo. Então, nós temos que estar alinhado, né? Sempre com todos os chakras. É fácil, Malu? Ah, então eu vou estar sempre equilibrada com todos os chakras? Nós somos humanos, eu sempre falo isso pros meus alunos. Calma, nós somos apenas humanos.